Salve, aleluia, aleluia, o meu Deus e o meu Deus, aleluia, Salve, salve, aleluia, o meu Deus e o meu Deus, aleluia, o meu Deus e o meu Deus, aleluia, Pega o Senhor, o meu Deus, aleluia, o meu Deus e o meu Deus, aleluia, o meu Deus e o meu Deus, aleluia, Amém. 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 Amém.